Fala, galera! Aqui é o Thiago do descontopatragisaires.com.br e no dia de hoje, dia 27 de junho de 2022, eu venho aqui, como sempre, trazer as melhores ofertas de pacotes de viagem pra você comprar hoje. Hoje nós temos o pacote Foz do Iguaçu, pacote top, lindo, maravilhoso. São quatro diárias por R$500. Fica comigo nesse vídeo, vou te passar não só isso, como outros pacotes que vale a pena você dar uma olhadinha hoje. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal, descontopatragisaires.com.br e ainda tá fazendo o quê? Se inscreva agora. Todos os dias eu trago aqui sempre o menor conteúdo de viagens, pacote de viagem e passagens aéreas. A primeira coisa que você deve fazer todos os dias pra ficar ligado nisso tudo é acessar o meu site. Meu site é o descontopatragisaires.com.br, site oficial do canal, tá? É aí que eu coloco o ouro, é aí que você tem que acessar todos os dias do seu tablet, smartphone e do seu computador, tá bom? E a gente vai falar hoje sobre esse pacote aqui, você pode clicar também no primeiro link na descrição do YouTube, cai exatamente aqui onde eu já deixei tudo pronto, esquematizado, compilado, selecionado pra você. Primeiro pacote, pacote Foz do Iguaçu 2023, grande, acabou de sair, tá? Apenas R$500,00, pacote que qualquer pessoa pode comprar. Preço tá muito bom, palmas aí pra Rambi que consegue fazer esses preços mirabolantes dela aí e realmente vale a pena demais. Pacotaço, tá? Pode comprar sem medo. Vou deixar o link pra vocês, tá? Só você clicar e comprar, não tem erro, não tem nada aqui que pode te impedir, beleza? Segundo lugar nós temos o pacote Punta Cana ao inclusive R$2.999,00. Continua com o preço bom, já foi mais barato, mas eu acho bem provável que vai ser lançado um outro pacote pra Punta Cana, pelo menos no próximo ano, tá? Então, se você quer viajar pra esse lugar, é a oportunidade. Não vai ter outra, eu acredito, tá? Esse ano. Pacote de Buenos Aires, muito barato, R$800,00, top de linha. É muito bom, pra quem não conhece, eu acho que vai se maravilhar com esse pacote. Por último, pacote bonito, por R$400,00. Os pacotes hoje estão demais. Só pacote barato, só pacote bom, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É uma segunda-feira perfeita, cheia de realizações pela frente pra você. Forte abraço e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.